Agricultores, técnicos e estudantes participaram na sexta-feira, dia 16 de junho, em Vale do Sol, de uma reunião técnica sobre carrapato bovino. O ciclo do carrapato e as formas de controle foi o tema apresentado pela pesquisadora do Instituto de Pesquisas Veterinárias Desidério Finamor, Rovaina Laureano Doyle. Rovaina também falou sobre a tristeza parasitária bovina, doença que gera prejuízos aos produtores tanto de gado de corte quanto de leite. A fiscal agropecuária e o técnico agrícola, ambos da Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, Aline Correia da Silva e Daniel Menezes, falaram sobre as obrigações dos produtores com o Serviço Veterinário Oficial, como a Guia de Trânsito Animal, a Declaração Manual de Rebanho, Vacinação. Também abordaram a gripe aviária e o aplicativo Galop, uma ferramenta digital que permite o trânsito de equídeos no estado do Rio Grande do Sul, mediante a validação dos documentos sanitários do animal. Outro aplicativo, apresentado pelo extensionista rural da Ematerascar, André Macfranc, foi o Bovicria, que auxilia na avaliação do desempenho dos rebanhos de cria e na tomada de decisões frente aos desafios dos sistemas produtivos de bovinos de corte. A atividade foi promovida pela Ematerascar, em parceria com a Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, Prefeitura de Vale do Sol e Sicrete.